Nós estamos aqui na área verde do Conjunto Mundo Novo Tem pessoas que estão limpando, como vocês podem ver Estão limpando aqui a área verde para invadir Estão até demarcando Esse fio preto demarca uma área Tem aqui, olha, a rede que eles estão dormindo Como nós alarmamos, eles correram e saíram Então, é uma área que o pessoal do Conjunto preserva E eles estão invadindo Tem um fio aqui, olha, demarcando o terreno de uma pessoa Tem mais lá no fundo o terreno de outra pessoa Tem vários caminhos feitos, vários desmatamentos Cadeiras Dá para ver direitinho Outro fio ali no final Marcando o terreno de algum invasor Aqui é uma área fechada E está completamente cheia de desmatamento Estão cortando as árvores, tudo Em alguns cantos tem Gente, está tendo tiroteio, mas ali na frente Porque a polícia está lá Eu não estou lá Estou numa área meio que afastada Tá? Deixa eu ver o que está acontecendo É uma área fechada É uma área fechada